Porque os seus vizinhos estão lá com as vazias vazias esperando do seu azeite A reserva de azeite que nós buscamos nessa noite Não é apenas para um momento, não é apenas para uma cura, não é apenas para uma libertação Mas o Senhor Deus, através do Espírito Santo, Ele quer fazer algo na sua vida Para que você venha cultuar, venha servir a Deus, andar na sua presença Não apenas nesses momentos gloriosos que nós estamos aqui Mas cada momento de sua vida, seja na faculdade, seja no trabalho, seja no dia a dia Seja no transporte onde você estiver, seja na sua casa Tenha reserva de azeite Tenha reserva de azeite A unção do Espírito Santo, precise estar 100% na sua vida Todos os dias da sua vida O nosso Senhor Jesus Cristo Ele é o Emmanuel que está conosco todos os dias Ele não é alguém que vem de vez em quando para bater na nossa porta Para perguntar como você está Mas é por esse momento Ele ora mesmo assim com a vazia cheia de azeite Com a vazia cheia de azeite Às vezes você pode dormir Às vezes você pode cochilar Às vezes você pode se cansar Mas tenha certeza Se você tiver a reserva de azeite No dia que a trombeta tocar E anunciar que o noivo está chegando Você terá o direito de entrar Porque aquele que não tinha reserva Elas não puderam entrar Elas tiveram que sair para buscar Mas se você nessa noite Guarda os seus preceitos Guarda a fidelidade da palavra no seu coração Sirva a Deus pelo que Ele é Sirva a Deus pelo que Ele é É a unção que vem sobre nós É a unção que liberta É a unção que transforma É a unção que despedaça o jugo É a unção que quebra Toda a força do adversário contra a sua vida Aleluia Estamos sujeitos a passar lutas e aflições Mas nunca estamos sujeitos a derrota Aleluia Porque quando Deus nos aprimora É porque tem pessoas em todo de nós Que precisam dessa grande libertação Eu tenho visto Deus fazer milagres maravilhosos Nas cruzadas que nós fazemos Aleluia Ali na Europa Na África Centenas de pessoas são curadas São libertas e são restauradas Porque o nosso Deus Ele não muda O nosso Deus Ele não muda Nós devemos guardar a nossa reserva de azeite Não para o momento Mas a reserva para a vida De fé E permanência na sua presença Amém? Eu vou encerrar por aqui Que Deus continue abençoando a cada um dos corações E nós vamos ministrar Os obreiros vão ministrar E nós vamos estar compartilhando a bênção do Senhor Sobre cada um dos irmãos Em nome do Senhor Jesus Cristo Obrigado 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 Obrigado